Estás a gravar? Estás a gravar? Estás a gravar? E tu não apareces? Vira para ti! Especável! O que é que é a máquina que tem que me aliviar? É! Já não pode ser daqui! Está aqui o Daniel! Vamos lá em cima também! Pode estar a filmar, não? Ele está a filmar! Como é que estás? Como é que estás? Está a filmar! Não! 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 Está bem, vá! Não! Ainda não... Siga um cada dia! Não! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.